Olá, pessoal! Este é o segundo vídeo de uma playlist bastante audaciosa. Nós nos propomos a estudar, artigo por artigo, toda a Constituição Federal. E os nossos protagonistas de hoje são os cinco fundamentos da República previstos no artigo primeiro da Constituição. Bora lá? O que a palavra fundamento significa para você? Eu faço essa mesma pergunta para os meus alunos presenciais e, em regra, as respostas são as seguintes. Olha, fundamento significa base, fundamento significa sustentação, fundamento significa alicerce e estrutura. É basicamente com esse eixo, esse fecho de significados, que eu quero que você me acompanhe nesse vídeo sobre os cinco fundamentos da Constituição. Fundamento é base, fundamento é alicerce, fundamento é estrutura na qual se apoia algo. Assim como um edifício, um grande arranha-céu, se apoia em suas principais bases, em suas estruturas fundantes. A República Federativa do Brasil, de acordo com o artigo primeiro da Constituição, se apoia em cinco estruturas absolutamente fundamentais, básicas, estruturantes, que lhe dão sustentação. Essas cinco estruturas são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por fim, o pluralismo político. E para você, que faz concursos públicos, que vai prestar o exame de ordem, perceba que nós estamos aqui a falar de fundamentos, não de objetivos fundamentais, que estão previstos no artigo terceiro, e não de princípios da República, que estão previstos, arrolados no artigo quarto. A soberania, não por acaso, é o primeiro dos fundamentos da República, justamente porque soberania acaba sendo condição de existência ao próprio Estado. E assim como uma paisagem que pode ser vista através de mais de uma lente, ela pode ser vista de modo colorido, ela pode ser vista de modo preto e branco, a soberania é um instituto que pode, e na verdade deve, ser analisado sob duas perspectivas. A perspectiva da soberania interna e a perspectiva da soberania externa. Quando a gente estuda a soberania em seus aspectos internos, ou seja, a soberania interna, nós estamos, na verdade, tratando desse tema sob o ponto de vista, sob a perspectiva, sobre o prisma do direito constitucional. No direito constitucional, já lá nas primeiras aulas, a gente aprende que o Estado, da forma como nós o conhecemos, da forma como nós o concebemos, ele surge junto com o conceito de soberania. Mas, como se tratava de um modelo de Estado absolutista, o exercício dessa soberania não encontrava nenhum limite na relação Estado-cidadania. Nas palavras do professor Paulo Bonavides, quando se refere a esse modelo de Estado absolutista, esse modelo de Estado sem limites, no exercício de sua soberania frente aos cidadãos, a gente encontra o seguinte, Todas as liberdades são transferidas ao Estado, Senhor Absoluto, da vida e dos comportamentos humanos. Essa frase representa bem o modelo de Estado absolutista em suas relações com as pessoas que vivem nesse Estado. Acontece que, como nós sabemos, lá em Constitucional, logo nas primeiras aulas, se apresenta o modelo de Estado absolutista, mas logo na sequência se apresenta uma transição importante, uma transição para um modelo de Estado que encontra sem limites no exercício de seu poder frente aos cidadãos desse mesmo Estado. Nós passamos a tratar o Estado não mais do ponto de vista absolutista, de poder ilimitado, mas sim do ponto de vista liberal, do ponto de vista de um modelo de Estado que encontra limites no exercício de seu poder, graças a uma fundamentação que vem de um movimento que nós podemos chamar de Constitucionalismo. Nós temos um vídeo específico sobre Constitucionalismo e Normas Constitucionais Estruturantes, no qual a gente analisa em verticalidade esse tema. Mas, por ora, basta nós lembrarmos o seguinte, o Constitucionalismo se assenta em duas bases. De um lado, a afirmação da supremacia do indivíduo, que tem dupla consequência, a democracia como fonte do poder e os direitos humanos como limites ao poder do exercício do Estado frente ao cidadão. E, de outro, a limitação do poder, que no caso brasileiro se assenta na separação do poder em legislativo, executivo e judiciar e na forma federativa do Estado. E essa transição de um modelo de Estado absolutista, sem limites, para o modelo de Estado liberal, limitado por característica primordial, nós temos várias consequências. E uma delas tem tudo a ver com a soberania interna. E, nesse ponto, eu trago uma citação do professor Luiz de Ferreiraoli num livro que eu te indico se você quiser mergulhar nessa matéria. O livro se chama A Soberania no Mundo Moderno. E o professor Luiz de Ferreiraoli diz o seguinte, Com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e depois, com as sucessivas cartas constitucionais, muda a forma do Estado e, com ela, muda até se esvaziar o próprio princípio da soberania interna. De fato, divisão dos poderes, princípios de legalidade e direitos fundamentais correspondem a outras tantas limitações, em última análise, a negações da soberania interna. Graças a esses princípios, a relação entre Estado e cidadãos já não é uma relação entre soberano e súditos, mas sim entre dois sujeitos, ambos de soberania limitada. Pois bem, negações da soberania interna e soberania limitada. É isso que diz o professor Luiz de Ferreiraoli nessa grande transcrição que nós fizemos agora há pouco. E isso tem consequências. A partir do momento que a gente limita a soberania interna, nós passamos a tratar o poder do Estado dentro do seu território, a soberania interna, sob o ponto de vista da autonomia. E como todos nós sabemos, soberania e autonomia diferem justamente porque soberania pressupõe poder limitado e autonomia pressupõe poder limitado, no nosso caso, por um texto constitucional. É justamente por isso que as entidades políticas na República Federativa do Brasil são autônomas. A União Federal tem autonomia, mas não é soberana. Os Estados-membros têm todos autonomia, mas não são soberanos, assim como todos os municípios e o Distrito Federal. São entidades políticas de direito público interno que não são soberanas. Exercem suas autonomias de acordo com o previsto no texto constitucional. Por outro lado, quando a gente analisa a soberania do ponto de vista externo, ou seja, a soberania externa, a gente, na verdade, está a mirar esse instituto através do prisma, através das lentes do direito internacional. E a gente passa a perceber que, se por um lado a União Federal é uma pessoa jurídica de direito público interno, por outro, a República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito internacional. E o exercício do poder em âmbito internacional pela República Federativa do Brasil, assim como o exercício de poder de outras soberanias em âmbito internacional, ele dificilmente encontra limites jurídicos, limites normativos. Isso porque não existe uma estrutura normativa hierárquica no direito internacional, como acontece no âmbito interno, com a Constituição e com toda a hierarquia das leis e atos normativos internos. O que existe no âmbito internacional são tratados internacionais celebrados por países no exercício de suas soberanias. Além dos tratados, o direito internacional também conta com uma estrutura chamada Jus Cogens, um conjunto de normas imperativas de direito internacional, que para muitos autores dessa área obrigam os Estados a respeitar, o que sugeriria uma espécie de limitação ao exercício do poder soberano na perspectiva externa. E é com base na lógica de celebração dos tratados internacionais e na fundamentação argumentativa das normas imperativas de direito internacional, o Jus Cogens, que nós podemos analisar questões importantíssimas e sempre presentes, como, por exemplos, testes nucleares, fechamento de fronteiras, guerras, corridas armamentistas e várias questões que estão no dia a dia das relações entre os países. E para fechar o nosso raciocínio sobre soberania, toma nota do seguinte, soberania interna já está limitada há muito tempo, pelo menos desde os primeiros movimentos constitucionalistas que nós temos conhecimento. Já a soberania externa, ela, para alguns, é completamente ilimitada, já que os tratados internacionais estão no mesmo nível dos Estados e nada obrigam o Estado a assinar juridicamente ou permanecer vinculado a um tratado internacional. Já para outros estudiosos, fortemente atrelados à defesa planetária dos direitos humanos, à validez universal dos direitos humanos, à soberania externa também é passível de limitação. O segundo pilar de sustentação da nossa república, o segundo fundamento da República Federativa do Brasil, é a cidadania. E basicamente o que eu quero que você tome nota a respeito de cidadania é o seguinte, no que diz respeito a esse fundamento, nós não devemos restringir o significado de cidadania como fundamento da república à perspectiva do direito eleitoral, que trabalha com importantes limitações ao direito de votar e ao direito de ser votado, ou seja, a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. A cidadania como fundamento da república deve ser analisada exatamente da forma como sugere o professor Luiz Alberto Davi Araújo, baseado em uma citação de Anna Arendt. Cidadania deve ser analisada do modo mais amplo possível, na perspectiva do direito a ter direitos. A dignidade da pessoa humana é o terceiro fundamento da república, e como todos nós sabemos, dignidade da pessoa humana desperta paixões acadêmicas e constitui um fundamento que vem sendo utilizado por todo o poder judiciário, em todas as instâncias, e não é de hoje. Isso porque, em termos doutrinários, a dignidade da pessoa humana vem sendo trabalhada, vem sendo aceita e vem sendo apresentada como o princípio dos princípios, como uma abertura axiológica ao poder de interpretação, não apenas do texto constitucional, mas de todo o sistema jurídico brasileiro. Abertura axiológica significa abertura para os valores do intérprete. Se, por um lado, essa abertura valorativa, essa abertura axiológica, através da dignidade da pessoa humana, possibilita uma aproximação maior entre direito e justiça, entre a letra fria da lei e o caso concreto, por outro, nós não devemos deixar de considerar que aumenta exponencialmente o poder de quem interpreta a lei e quem interpreta a Constituição. Ou seja, existem benefícios, existem riscos e existem limites ao uso da hermenêutica calcada em princípios, em cláusulas abertas, tais quais a dignidade da pessoa humana. Este é um assunto altamente complexo e extremamente importante. É por essa razão que eu vou deixar na descrição do nosso vídeo links para vídeos nos quais nós avançamos com mais verticalidade, nós nos aprofundamos na hermenêutica e na interpretação constitucional, especialmente no que diz respeito à dignidade da pessoa humana. O quarto fundamento da República, na verdade, ele é composto por dois vetores, valor social do trabalho e valor social da livre iniciativa. Ambos são valores sociais de igual peso, enquanto fundamentos da República, e ambos devem servir para a nossa interpretação lá no artigo 170 do texto constitucional, quando a Constituição abre espaço para um capítulo específico destinado a trabalhar a ordem econômica. Em poucas palavras, a ordem econômica brasileira deve ser lida, analisada e compreendida através das lentes do valor social do trabalho e do valor social da livre iniciativa. O quinto e último dos fundamentos da República é o pluralismo político. Pluralismo político não deve ser confundido com pluripartidarismo. Pluripartidarismo significa a existência de múltiplos, de vários partidos, uma importante decisão política na República Federativa do Brasil. mas pluralismo político significa o livre trânsito de informações, o livre trânsito de opiniões, o livre trânsito de expressões humanas das mais variadas. Pluralismo político é o fundamento da República que está intimamente conectado com um direito fundamental que todos nós conhecemos muito bem, que é a liberdade de expressão com a específica vedação ao anonimato. Essa é a essência do pluralismo político. livre trânsito de ideias, opiniões e expressões humanas das mais variadas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido instrutivo e especialmente proveitoso para você. Nos vemos em breve. Até a próxima!